E tá todo mundo falando sobre uma nova droga para tratar o novo coronavírus, a nitazoxanida. Isso ficou mais falado ainda recentemente, depois que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, comentou a respeito de um estudo brasileiro que teria sido promissor no teste dessa nova droga. Será que foi isso mesmo? Será que a nitazoxanida é um tratamento para a Covid-19? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, de uma forma crítica e científica. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lence Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente discute temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma simples, descomplicada, porém muito bem embasada. E antes de começar o vídeo, vale lembrar que esse é um conteúdo técnico-científico. Se você não é da área da saúde, é muito bem-vindo aqui também. Mas eu reforço, não pratique a automedicação. Se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, procure um médico de sua confiança que ele poderá te orientar. Agora sim, vamos para o vídeo. A nitazoxanida é uma droga antiparasitária, que normalmente é utilizada no combate das verminoses e também das doenças causadas por protozoários, como por exemplo a amebíase e a giardíase. Com o passar do tempo, começou a perceber que ela tinha também uma certa ação antiviral. Inicialmente, verificou-se que ela podia combater também os vírus que causam doenças do trato gastrointestinal, como por exemplo o rotavírus, um vírus muito comum nas diarreias epidêmicas. Com o passar dos anos, alguns estudos sugeriram que ela pudesse ter ação contra outros vírus também, como por exemplo o vírus de hepatite, o vírus de influenza e os próprios coronavírus. Como nós já vimos aqui no canal, nem sempre tudo aquilo que funciona em laboratório, em vitro, de fato vai ter uma aplicabilidade no paciente, na pessoa. A maior parte das medicações que funcionam em laboratório acabam não funcionando em pessoas. E a ideia de utilizá-la contra o coronavírus não é recente. Em 2016, já havia sido proposto o seu uso contra o vírus do MERS, que é também um coronavírus que já causou surtos, principalmente na região do Oriente Médio, e é um vírus com potencial pandêmico. Mas apesar disso, essa droga não gerou muito interesse no início da pandemia. Inclusive poucos estudos foram relatados sobre ela. Quando procuramos, por exemplo, aqui no Clinical Trials, nós verificamos pouco mais de 20 estudos registrados, sendo que apenas esses estudos brasileiros com o resultado já concluído. Então, vamos partir para a análise desses estudos? É isso que a gente vai ver agora. E aqui nós temos o artigo. Como vocês podem ver, ele está publicado no MedArchive, que é um site que publica os artigos antes da sua publicação. Ou seja, os artigos ainda não foram revisados. Quando você manda um trabalho para uma revista científica de qualidade, outros cientistas vão pegar esse trabalho, vão analisar, vão criticar, vão acontecer modificações na forma de escrita e então ele será publicado. Isso mostra que o estudo ainda não foi revisado. E por isso vocês vão ver que a gente vai levantar algumas dúvidas aqui, que provavelmente serão respondidas até a publicação final. Bom, então analisando o estudo, qual foi o objetivo dele? Ele deixa muito claro nos seus objetivos que o seu objetivo principal foi avaliar se os pacientes apresentavam redução dos sintomas da Covid-19. E aqui ele detalhou três sintomas. Tosse, febre e fadiga. Não foram todos os sintomas que nós conhecemos da Covid-19. E ele quis avaliar a resolução desses sintomas em cinco dias. E aqui muitas pessoas estão questionando, porque lá no Clinical Trials ele colocou que o objetivo dele seria analisar esses sintomas em oito dias e não em cinco dias. Então essa foi a primeira crítica que foi feita. Por que teve essa mudança de tempo? Mas vamos continuar nossa avaliação. O desfecho secundário, né? Então o segundo objetivo dele foi avaliar a resolução do vírus. Ou seja, ver se o corpo havia ou não eliminado o vírus ao final do tratamento. Bom, e como é que foi desenhado esse estudo? Ele foi um estudo duplo-cego, placebo-controlado e randomizado. O que isso quer dizer? Primeiro, placebo-controlado. Isso significa que alguns indivíduos receberam a droga e outros receberam placebo, que é uma substância sem efetividade biológica. Que no caso desse estudo foi água com corante para ficar com a mesma cor da nitazoxanita. Duplo-cego porque nem o paciente e nem o pesquisador que avaliava os sintomas desse paciente sabiam o que ele tinha tomado. Se ele tinha tomado a droga ou o placebo. E isso é muito importante. Porque às vezes o paciente, por saber o que ele está tomando, ele pode mudar a sensação que ele tem a respeito dos sintomas. E o avaliador pode avaliar o paciente de forma diferente se ele souber o que o paciente está utilizando. Por exemplo, digamos que o avaliador acredite muito na droga. Então ele avalia de forma mais rigorosa quem tomou o placebo. Ou ele não acredite na droga. Então, sendo duplo-cego, ele permite esse tipo de análise. E por fim, randomizado. Que significa que o paciente foi alocado num grupo ou no outro de uma forma totalmente aleatória. Garantindo que ocorresse uma homogeneidade entre os grupos. Nós já falamos disso em vários outros vídeos. Que uma coisa muito importante para um bom trabalho é você comparar grupos iguais. Não adianta você comparar, por exemplo, um grupo de idosos cheio de comorbidades com um grupo de jovens sem comorbidades. Porque você tem muitas coisas que vão confundir aqui no meio. Ponto para o estudo. Muito bem desenhado. Bom, quando nós vamos para o resultado, no desfecho primário, que seria lá aquela resolução dos sintomas em 5 dias. Nós vemos que não houve diferença entre os dois grupos. Ou seja, em 5 dias foi igual tomar ou não a medicação. No entanto, o estudo coloca o seguinte. Que eles pegaram e ligaram lá para esses pacientes que continuaram com os sintomas depois desses 5 dias. E avaliaram uma semana depois. E aí, vocês continuaram com os sintomas? E nessa análise, o grupo que utilizou a nitazoxanida apresentou uma redução estatisticamente significativa dos sintomas em relação ao grupo que não utilizou. Sendo que daqueles pacientes que continuavam sintomáticos, no entanto, essa análise feita por telefone não estava prevista no protocolo inicial. E ele não deixa claro aqui o porquê que ele resolveu fazer essa análise por telefone depois. Quanto ao desfecho secundário, que era aquela análise da carga viral, o que ele apresentou? O grupo que utilizou nitazoxanida teve uma redução estatisticamente significativa da carga viral ao final do tratamento. Essa diferença não foi muito grande. Ela foi de 0,5 log. A gente utiliza a escala logarítmica para avaliar a carga viral. Então, foi de 0,5 log, que não é uma coisa extremamente relevante, mas foi estatisticamente significativa sim. Só que aqui vem um questionamento. Quando nós analisamos os grupos pela linha de base, como a gente está vendo nessa tabela, nós podemos perceber que o grupo placebo já tinha 0,43 log a mais do que o grupo nitazoxanida no início do tratamento. Ou seja, ele já tinha essa diferença. Essa diferença, na verdade, seria de 0,07, se a gente analisasse só a redução, e não de 0,5. Isso ele não deixa claro também no trabalho por que ele analisou só o valor absoluto final, e não o valor da redução, como é habitualmente feito. Bom, gente, em resumo, ele é um estudo bem desenhado, que tem algumas críticas. Como, por exemplo, o porquê da mudança de protocolo de 8 para 5 dias e a inclusão daquela análise por telefone. E também a questão da carga viral. Por que ele considerou o valor absoluto no final e não a redução? Mas esse estudo, ele é um estudo importante sim, porque ele foi o primeiro a testar essa medicação. Apesar de ele ter um número pequeno de pacientes, ele levanta a hipótese para que mais estudos sejam explorados no futuro. Ele está longe de ser um estudo revolucionário, de uma droga que vai de fato mudar a forma como a gente trata a pandemia que estamos vivendo. Como foi, por exemplo, com o corticoide, que eu já comentei aqui em outro vídeo. Mas tem sim a sua importância. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos, porque isso é importante para ajudar o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdo científico de qualidade para vocês. As referências bibliográficas utilizadas estão aqui na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mais uma vez falando do Covid. Espero que dessa vez não apareça muita gente brigando. O estudo foi bem desenhadinho, mas ele tem seus problemas. Não vai mudar de uma hora para outra tudo, mas é melhor do que muita coisa que a gente já analisou aqui que não era nem randomizada.